E aí abençoado de canal Tô no Sítio, meu nome é André, prazer em ter vocês aqui conosco Vamos falar aqui um pouco hoje sobre o atarramento da placa, certo? Já botei aqui ó, a nossa haste né, essa haste aqui tem 2 metros Era a que tinha aqui já de outro canto, eu tirei ela, não tava utilizando E botei ela aí, certo? Se puder encontrar de 2 metros e meio, 3 metros, melhor né, quanto mais fundo melhor Bom, essa vai ser a primeira haste que eu vou colocar Depois eu vou colocar mais duas, mas no momento eu só vou utilizar uma Então, já coloquei esse fio aqui ó, fio terra, o verde Subindo, saindo ali no buraco ali da telha, pra ele encontrar lá a placa Agora, vamos subir aqui nessa estrutura aqui, nesse elevador A placa está lá em cima, vai dar pra ver que o tempo hoje tá meio feiosozinho Mas vamos subir, certo? Filmando com a mão só é um pouco complicado A plaquinha está aqui Nossa plaquinha E aqui tá a perninha do fio né, do fio terra que a gente vai colocar, está lá embaixo Então, o que a gente vai fazer aqui ó, ele já tá com Essa pecinha aqui né, olhol Olhal e tem alguns nomesinho né, fica melhor de encaixar E eu vou utilizar Esse tipo de parafuso aqui Dá pra ver Ele vem com essa pecinha aqui ó Essa pecinha aqui Ela tem algumas Vê se consegue focar Vai nada Vou tentar ver, bota ela sozinha pra ver se ela foca Pronto Pronto Ela tem essas pontinhas aí, ela é bem afiadinha Então conforme a gente for pressionando o parafuso, apertando Ela vai meio que furando Ah Essa parte aqui da placa né Por que esse parafuso é bom? Porque a placa ela é inonizada Eita, agora até enganchei, inonizada Então, quando ela não tem continuidade Você botando aqui o A pecinha né, o multímetro, o amperímetro Ou seja lá o que for, aquela maquinazinha Eles falam que ela não deu continuidade Então, ela tem um lugar específico pra colocar Deixa eu ver se eu consigo filmar aqui embaixo Essa placa aqui, ela é aqui ó Deixa eu ver se eu consigo filmar Não sei se vai sair aí na filmagem Vou tentar mostrar aqui por baixo Subir mais um pouquinho Com a mão só, pessoal, é complicado Vamos lá Aqui ó Bem aqui mesmo Tem uma indicaçãozinha Falando onde é que é pra botar O fio terra E vai ser justamente esse buraquinho aqui Mas Ela existe em outros buracos também Que é o buraco onde você coloca a estrutura E esses buracos também Dentro dele também não é inonizado Então dá pra se botar Ali também na estrutura Ok Mas se caso você queira Fazer em outro lugar aqui Onde não tem o furo Você vai fazer um furozinho com Com a broca E vai usar esse tipo de De parafuso aqui Com essa pecinha aqui ó Que ele vai Quando ele estiver apertando Ele vai arranhando E vai tirando o esmaltezinho Que é de proteção Da placa Ele vai tirar todo esse esmaltezinho Então quando você quiser furar Com essa pecinha Você fura Tira o esmaltezinho Conforme você vai apertando Ele vai Tirando o esmalte E pronto Ela vai dar continuidade Ok Agora O que é que eu vou fazer aqui Vou tentar pegar um jeito aqui De filmar E mostrar pra vocês Vou pegar aqui o parafuso Vamos lá Deixa eu botar aqui em cima da tela Que fica melhor pra mim Eu vou botar por dentro O parafuso Uma roela de Uma roela normal E vou botar essa pecinha aqui Com os furos Pra baixo Não sei se está dando pra pegar aí Ó Vai ficar assim ó Essa aqui eu vou botar por dentro da placa Não sei se vai dar pra ver Nem eu estou conseguindo enxergar direito Quanto mais Vou tentar botar aqui Não sei se está pegando Mas vou tentar mostrar né Vou botar aqui por dentro da placa Com a mão só Está meio difícil Deixa eu tentar botar a outra mão Pera aí Deixa eu ver logo aqui o negócio Esse buraco aqui Esse parafuso aqui Esse parafuso aqui É mais grosso do que esse buraco aqui Então vou ter que pegar um parafuso Um pouco mais fino Só um momento Esse parafuso Que eu estou aqui Ele é mais grosso do que aquele buraquinho Eu poderia pegar uma broca E alargar ali a placa Mas eu não quero mexer em água na placa não Então vou procurar um parafuso um pouco mais fino E colocar essas outras peças aqui Bom pessoal Achei um parafuso Mais fino do que esse Que vai caber ali ó Achei esses três tipos aqui Mas eu vou utilizar o maiorzinho Mas eu vou utilizar o maiorzinho Já vou logo descartar esse Para ficar melhor de eu trabalhar ali né Está muito apertado Então essa porcazinha aqui Está certinho nesse E eu vou utilizar desse daqui Essas três pecinhas aqui O parafuso vai para lá com a porca E eu vou utilizar essas três Aí como vai ser Essa parte aqui que tem uns arranhãozinhos Para perfurar a placa Vai ficar assim E essa arruela Por cima dele E a porca Por cima de todos eles E isso vai ficar aqui Por debaixo da porca Certo Por debaixo É por dentro da porca Por dentro do painel E o parafuso Com Esse travante aqui Essa arruela travante Mas podia ser outra arruela mesmo Vou usar a travante porque é a que eu tenho aqui Deixa eu botar ela aqui Com a mão só Para acabar derrubando Obrigada Beleza Botei E vou colocar Essa partezinha aqui Por dentro Pronto E essa aqui vai ficar por baixo Agora deixa eu colocar ali O celular Para ver se consigo filmar isso Fazendo isso Deixa eu subir mais um pouquinho aqui Deixa eu ver se eu consigo filmar isso É bem aqui mesmo Será que eu consigo filmar? Será que pega? Deixa eu ver se está filmando Vamos ver se pega Vamos ver se pega Deixar aqui Não vai pegar não Espero que pegue Agora a gente vai pegar Nessa configuração que a gente fez Vou botar logo Pegar logo o parafuso Já com Daquele jeito Já vou colocar ele aqui No buraquinho Encaixa ele aqui E agora saio colocando As outras peças Primeira Agora vem A ruela A ruela E agora vem A porquinha Agora roda aí A porquinha aí E agora Com a ajuda Da chave Aqui A gente vai apertar Certo? Pela aqui embaixo E agora a gente vai apertar Apertado E a placa está assim Já com terra Agora depois eu tenho ele ali Mas vamos adiantar logo Para ser mais rápido Agora vamos lá para baixo Vamos descer aqui Nosso elevador Nosso elevador E agora vamos Para essa partezinha aqui Do fio E aqui não tem nenhum segredo Certo? Deixa eu cortar aqui E já desencapar aqui Para ficar Mais rápido Já desencapei o fio Certo? E agora Bota aqui Vamos dar Tipar ele com esse conector Certo? Bota ele aqui E agora a gente Dá um aperto Espero que dê para ver aí Conforme que o parafuso Prense A haste E a haste Fica pressionada ali No Essa pecinha aqui Nesse clipe Dá um aperto Aqui bota Para baixo Certo? Aí vai depender De como você vai colocar Você vai colocar por cima Você vai colocar por baixo Você vai colocar Na caixinha de proteção Aí fica a seu critério Aqui eu vou botar um tijolo Vou fazer um negocinho aqui E vou cobrir Mas por enquanto Vai ficar assim Agora aqui Para a gente finalizar A gente tem que Califizar Esqueci até o nomezinho Agora que fala Mais uma massinha Que a gente coloca aqui Para proteger isso aqui Do tempo Eu não estou com essa massinha Então Por enquanto Eu vou colocar A fita isolante mesmo Vou isolar isso aqui Isoladozinho Agora Provisoramente Provisoramente Peguei um cano Fiz esse corte aqui No meio Para encaixar aqui No fio Só para proteger mais Aqui depois posso cortar Isso aqui Mas deixar aqui mesmo E com a tampinha De garrafa Eu boto por cima Ok Então está aí Instaladozinho Ok Meu aterramento E está aí Laquinha lá em cima Aterradazinha Então O vídeo foi esse Se você gostou do vídeo Se inscreve no canal Deixe o like Segue a gente No Instagram Fiquem todos com Deus E até a próxima Se Deus quiser Fui